Primeiras faz proposta milionária por Bruno Henrique Presidente Rodolfo Landinha avisa dirigentes que renovação do atacante é prioridade Tite terá algumas missões durante a data FIFA Essas e outras a partir de agora No seu canal Raflanelo, cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo Tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflanelo81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final Não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Nesse dia especial 12 de outubro, feriado nacional É dia das crianças Como é bom ser criança Criança se diverte de um jeito diferente Ela leva mais a sério a missão de ser contente Seja feliz, pule, cante, dance Seja criança neste dia muito especial Que todas as crianças tenham um dia repleto de alegria Muita paz, muita diversão E muitos abraços apertados Que Deus abençoe as crianças Que são a alegria e a esperança de um mundo melhor E para você que me acompanha Todo adulto ainda tem um pouco de criança na alma e no coração Hoje é um dia especial Chame a criança que mora em você Para poder brincar com as crianças que você ama Nossa homenagem a todas as crianças Que a delicadeza e a pureza da infância Toquem os nossos corações Nesta data especial Bom, vamos falar de Mengão A pausa para a data FIFA Será especial para o começo de Tite no Flamengo O treinador terá um bom período Para se adaptar no Ninho do Urubu E conhecer melhor o elenco No entanto, seu Adenor Bach terá algumas missões Uma delas é estabelecer um padrão tático para a equipe Que até agora, esse ano Foi difícil chegar a um denominador comum Ele também vê a necessidade de aumentar a confiança de alguns atletas Para alcançar sucesso imediato Tendo em mente as avaliações anteriores do interino Mário Jorge Sobre o departamento e o desempenho individual E a atitude do elenco Outra missão seria a renovação de contrato de alguns atletas Existia a espera pelo aval de Tite Para saber o andamento dessas situações Por falar em renovações Rapaz Ontem saiu a informação de que o Palmeiras Fez uma proposta milionária por Bruno Henrique Que está aí negociando sua renovação com o Flamengo E aí todo mundo se assusta Rapaz, e agora? Possibilidade do Flamengo perder o Bruno Henrique para o Palmeiras Bom, segundo o portal Coluna do Fla O Bruno Henrique recebeu uma proposta milionária O atacante tem uma oferta de dois milhões de reais de salário por mês E um contrato de três anos do Palmeiras É a mesma duração de contrato que o staff do atleta solicitou ao Flamengo O presidente Rodolfo Landim, que está de férias fora do país Não quer perder o Bruno Henrique por nada E já deu a ordem aos dirigentes A renovação do BH é prioridade Não tem conversa Tem que ir com tudo e renovar com o atleta Bom, durante a semana teve uma reunião entre o Marcos Braz E o empresário que cuida da carreira do Bruno O ex-jogador Denis Ricardo Ele esteve na cidade para isso E aí o Bruno Spindel, diretor executivo Também participou aí dessa rodada de negociações O encontro não mudou em nada O panorama aí da negociação Que ainda não tem um acordo financeiro Tão pouco tempo de contrato Por outro lado, a conversa foi considerada positiva no Flamengo Como uma forma de reaproximação entre as partes Apesar do impasse O clube segue confiante num final feliz E não se assusta com o assédio do Palmeiras A primeira oferta do Flamengo não agradou o Bruno Henrique Que completa 33 anos em dezembro Mesmo o mês que ele completa 33 anos E o mês que encerra também o seu contrato com o Mengão O clube rubro-negro acenou com 2 anos de contrato O empresário quer 3 E a negociação segue aí Deveremos ter um novo encontro entre as partes Na próxima semana Bruno Henrique soma 214 jogos com a camisa do Mengão 86 gols 11 títulos 2 Libertadores 2 Campeonatos Brasileiros 3 Cariocas 2 Supercopas do Brasil 1 Copa do Brasil E 1 Recopa Sul-Americana O atacante virou aí um dos ídolos Dessa geração 2019 Eu vou até confessar aqui Uma coisa pra vocês Que eu nunca falei isso em lugar nenhum Pra mim, o Bruno Henrique é o meu jogador preferido Dessa geração que foi criada em 2019 Eu gosto muito do Arrasca Muita coisa Eu gosto muito do Arrascaeta Mas o Bruno Henrique é o meu preferido Eu, sinceramente, não me preparei pra perder o Bruno Henrique Nem vou me preparar Vou seguir confiante Num final feliz Esse casamento entre Bruno Henrique e Flamengo Tem que durar Na minha opinião Pelos próximos 3 anos Bruno Henrique quer 3 anos? Estica um pouquinho a corda aqui Puxa dali Tá oferecendo 2 anos? Bota 3 na parada Porque são 3 anos de Bruno Henrique, né? Eu acho que ele vai render Vai ser aí o último grande contrato da carreira Ele vai querer continuar escrevendo o seu nome na história Do Flamengo Que ele já é um grande ídolo E eu acho que vai dar certo, gente Mas o Flamengo não tá preocupado com esse assédio do Palmeiras não, tá? Mesmo com essa proposta milionária Tem que saber também, né, gente Se ele for pro Palmeiras Se ele vai ter lá essa idolatria, né? Se ele vai ser aí o grande Bruno Henrique Que ele é no Flamengo Ou se lá ele vai ser apenas mais um E também se ele vai aceitar, né? Essa proposta do Palmeiras E deixar o Flamengo Eu acredito Eu acredito E tem esse feeling Que o Bruno Henrique vai renovar com o Mengão Vou confiante até o fim Bom, o Everton Cebolinha Ele participou aí de uma entrevista da Flá TV E o Everton Cebolinha É um dos jogadores que Dessa... Desses jogadores que chegaram aí Recentemente As contratações Depois do período vencedor do Flamengo É um jogador que ele precisa encontrar o seu futebol E tá aí Eu acho que o Tite vai recuperar o futebol de Cebolinha O Tite já trabalhou com ele Conhece o estilo de jogo Não é bobo Eu acho que o Cebolinha tem tudo pra arrebentar aí Com o seu adenor Tá faltando confiança pro Cebola E mais regularidade, né? Ele disse o seguinte sobre o Tite O Tite consegue deixar todos os jogadores motivados Até mesmo aqueles que não vêm sendo muito aproveitados Ele consegue deixar 100% Está todo mundo confiante e preparado para corresponder quando pintar uma oportunidade É aquele lance que eu falei pra vocês aqui em alguns vídeos O Tite Ele vai tentar resgatar o DNA rubro-negro E ele vai proporcionar uma competitividade interna dentro do elenco Então vai ser uma competitividade sadia entre todos os setores do campo Então vai jogar quem estiver bem, quem estiver treinando, quem estiver melhor Na condição física, mental e tudo mais Não vai jogar por nome Então essa competitividade é muito boa dentro do elenco O Flamengo tem um elenco forte, um elenco qualificado Vai se reforçar mais Alguns jogadores deixarão o clube no final do ano Mas isso aí é algo muito normal O jogador oscila durante a temporada É esta saber se o Tite vai conseguir extrair o melhor de cada atleta Como alguns treinadores fazem e fazem muito bem A gente vai torcer pra isso Estamos aí no nosso papel de torcedor Bom, se você chegou até aqui É muito importante o seu like Ajuda demais os nossos vídeos Ajuda demais o nosso canal Esse QR Code que está aparecendo aí é do canal do Rafla no WhatsApp Vou deixar o link aqui também no comentário fixado E na descrição desse vídeo Você vai me ajudar muito entrando no canal do Rafla Porque eu quero estar com vocês por lá Trazendo várias informações, tudo sobre sorteio O clube do Rafla, a Ação Relâmpago 3ª edição Que está bombando, estamos chegando aí na metade O que é a Ação Relâmpago, Rafla, que eu ainda não sei Olha, está rolando lá no clubedorafla.com.br Se você digitar aí já vai direto A Ação Relâmpago, nós vamos fazer aqui uma ação pela Loteria Federal No primeiro prêmio, perdão O primeiro prêmio vai rolar um iPhone 15 e mais um manto do Mengão Do segundo ao quinto prêmio, um manto do Mengão E você pode participar bilhetes promocionais A partir de 100 bilhetes você já paga aí 20 centavos Comprando 100 bilhetes você paga 20 reais E tem muita gente que ganha aí com 100 bilhetes Com 50 bilhetes, com 10 bilhetes Com 1 bilhete já ganhou aqui no clube do Rafla Então vai dar sorte de cada um Um grande abraço para você que me acompanha Feliz dia das crianças nesta data especial 12 de outubro Para quem estiver fazendo aniversário também Meus parabéns E que você tenha um excelente feriado De muita paz De muitas brincadeiras Alegrias Junto com as crianças aí Grande abraço Saudações Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo Valeu Tchau